iPhone 12 Pro Max, S21 Ultra e um Excel titula o rei dos Androids. Já estive a tirar uma quantidade de fotografias, uma quantidade de filmagens, diferentes ambientes e estes foram resultados com uma grande curiosidade minha em relação ao sensor de 50 megapixels da Samsung Gen 2, juntamente com um periscópico de 48 megapixels e um de grande angular com o mesmo sensor IMX586. Esta é a primeira filmagem que eu estou a fazer com os três telemóveis, com os sensores da Selfie, 40 megapixels para o S21, 20 para o Mi 11 Ultra e 12 para o Max. E o tom, estou a gostar mais do tom, peraí, deixa-me virar aqui para o tom, até estou a gostar mais do Mi 11 Ultra. Alô tio! O que eu estava a pensar que iria se portar melhor era o S21 Ultra por causa de outro comparativo que eu fiz contra o 12 Pro Max. Quem tem a angular maior é o iPhone, estou a gostar mais do tom, mas acho que o iPhone 12 Pro Max está a se aportar melhor. Durante a noite, nesta situação extrema da barraca, já notamos mais detalhe no S21 Ultra e no Mi 11 Ultra, mas se fizermos zoom, reparamos que o S21 está a fazer um melhor trabalho. Com os sensores da grande angular gosto mais do resultado do S21 e se fizer zoom, continuo a ter uma preferência para o S21 porque temos mais detalhe, mas o Mi 11 não se fica muito atrás neste exemplo. Também é possível tirar fotografias em modo noturno com os três telemóveis a fazerem zoom, mas no S21 conseguem fazer 10x sem perder qualidade nenhuma, 5x no Mi 11 sem perder qualidade nenhuma devido aos sensores periscópicos, no 12 Pro Max tem que fazer já digital e nota-se aqui uma diferença na perda de qualidade, mas se fizer zoom para ficar com o mesmo enquadramento do S21 Ultra, o Mi 11 Ultra consegue ter mais detalhe que o S21 Ultra neste exemplo. Mas atenção, acho difícil com o S21 Ultra vocês estarem a segurar o telemóvel com a mão e a fazer zoom 10x e na por cima estar a segurar durante aqueles 2, 3 segundos e o Mi 11 foi mais rápido a tirar a fotografia, por isso é que eu acho que teve este resultado. Agora, em relação à selfie com o modo noturno, o Mi 11 Ultra não devia ter este resultado, o S21 e o 12 Pro Max portam-se bem, é uma questão de vocês preferirem uns tons mais quentes no 12 Pro Max, mas mesmo assim eu acho que estou um bocado cor de laranja demais e no S21 estou um bocado branco, mas no Mi 11 Ultra consigo depois utilizar aquele ecrã secundário para tirar esta fotografia, é mais escuro o resultado em relação ao 12 e ao S21, mas reparem naquele efeito natural desfoque que pessoalmente eu gosto mais. Agora, um resultado interessante, fotografia da selfie com alguma luz artificial forte, já prefiro o S21 ou então o Mi 11 Ultra e se ativarmos o modo retrato mantém-se essa minha escolha e acho que os 3 telemóveis fazem um bom trabalho no recorto, com uma falha ou outra no meu cabelo, mas acho que é normal. E agora vou fazer aqui uma recolha de filmagens, 1080 a 30 frames por segundo e vou deixar as imagens falar por si, porque estar a analisar 3 telemóveis ao mesmo tempo é complicado, mas noto muito grão no S21 Ultra, Mi 11 Ultra acho que se está a cortar bem, não tem esse grão, mas tem um bom detalhe, e o iPhone 12 Pro Max, acho que não está algum grão e o tom está demasiado cor-de-laranja, demasiado cor-de-laranja, não existe distinção, não existe a mesma distinção que existe nos outros 2 telemóveis. Não vos consigo dizer quem é que está a fazer o melhor trabalho, porque acho que tem mais detalhe no S21, mas com sacrifício de grão que não gosto, e eu diria que o Mi 11 é o equilíbrio neste exemplo. Nestes próximos exemplos vocês tirem as vossas conclusões, mas com os sensores principais gostei mais dos resultados constantes do Mi 11 Ultra. Com os sensores da grande angular, o Mi 11 precisa de um update urgente, porque este sensor de 48 megapixels Mi MX586, de certeza absoluta consegue apresentar resultados melhores para ser competitivo contra os outros 2 telemóveis. Se passarmos para o sensor principal, já temos estes resultados. Um ambiente diferente para aquele que eu costumo gravar, estou sempre a dizer que estou ali embaixo daqueles candeiros que têm uma luz amarela horrorosa. Agora, e até aqui ao Parque do Continente, acho que já estou a preferir o resultado do S21. Acho que é a cor mais realista e que mesmo assim é o que está com mais detalhe. Seguido do iPhone, aquilo que eu estou a ver no ecrã, acho que já nota-se aqui uma falta de qualidade. Acho que o S21 está a se apertar melhor. Está bem, mais! Neste tipo de cenário, os 3 telemóveis parecem ter resultados muito parecidos, mas se fizermos zoom, reparem nestes focos de luzes nos highlights, o Mi 11 está a controlar melhor do que os outros 2. Neste encontramento, e acho que vou começar a incluir em todos os meus reviews, aquelas luzes do continente vermelho vivo não têm nada a ver com os resultados que vejo nos 3 telemóveis. O S21, literalmente, é um magenta mais claro, o Mi 11 é possível ser o mais próximo, e o iPhone 12 Pro Max, aquele tom cor-de-laranja, não tem nada a ver. Ok, e agora uma filmagem com esta luz artificial toda. Atenção, a luz do continente, acho que o Mi 11 Ultra é o mais parecido, mas também não é bem aquilo que eu estou a ver no Mi 11 Ultra. Agora, filmar ali para o interior, e ao mesmo tempo estes arbustos... Quem é que está a fazer o melhor trabalho em HDR? É difícil dizer. É difícil dizer. O Dolze Pro Max tem o maior equilíbrio. É, o Mi 11 acho que está a subspor demasiado. Vou dar aqui agora um bocadinho. Ali ao fundo, aquela casa, acho que também se está a apertar bem. É, acho que estou a gostar mais do resultado do Mi 11. Agora, com a grande angular, é? Não, antes de passar para a grande angular, quis fazer um exercício com estas fotografias. Primeiro, tirei este exemplo com o modo noturno ativado no S21 e no Mi 11 Ultra. No Dolze Pro Max, ele faz essa escolha por nós. E depois tirei outras duas fotografias com o S21 e o Mi 11 Ultra. E no caso do Mi 11 Ultra, preferi o resultado sem o modo noturno, porque o interior, as luzes do interior não estão a arrebentar tanto como estavam no modo noturno. E, aqui é o que eu estou a ver. Estou a ver. Muito sobre exposição aqui no Mi 11. Vamos ver. Agora já controlou melhor. Um bocadinho mais de textura no Alcatrão no Mi 11. Estou a ver muito grau no S21 Ultra. Dolze Pro... Acho que está a se aportar bem, tendo em conta que é o sensor mais pequeno destes três. Mas, mesmo assim, temos ali algum crão. Mas está a fazer um ótimo trabalho no HDR. Olha, reparem ali na vivenda. Reparem na vivenda. Ah, é o que está a ter melhor equilíbrio. Acho que o resultado é entre o Mi 11. Acho que é entre o Mi 11 e o Dolze Pro Max. Pelo menos aquilo que eu estou a ver no ecrã. Acho que o Dolze Pro Max é o mais equilibrado. Ok. Mais. Com o Mi 11 Ultra, se vocês conseguirem ter mãos estáveis o suficiente, conseguem tirar fotografias à Lua. Mas, atenção, é tudo digital. Porque o resultado final equivale a terem um telescópio de 500 vezes de zoom. E isto é apenas uma simulação. Com o modo de retrato ativado com pouca luz, é mais uma coisa que a Xiaomi precisa afinar no Mi 11 Ultra. Porque, supostamente, com aqueles 62 pontos de foco com o sensor de laser a ajudar na focagem, não devia ter esta diferença de resultados para o S21 ou para o Dolze Pro Max. É um bom exercício também para ver qual dos telemóveis é que eu consigo ver melhor no ecrã. Supostamente é o Mi 11 Ultra com os tais 1700 nits. Os sons, assim, meio dourados na minha pele do Dolze Pro Max. Não sou grande fã. Mas ali o céu, o iPhone para reproduzir e fotografias no céu, acho que continua a ser dos melhores. 4K para 60 frames no S21 Ultra. 4K para 60 frames no Dolze Pro Max. Full HD, 60 frames por segundo. Mi 11 Ultra. É pena. Uh! Olha só. Estive a andar de mota. Este cabelo não há nada a fazer. Aqueles saltos, pá, na exposição do Mi 11 nem chega a ser concorrência para o S21 e contra o Dolze Pro Max. Há pessoas que gostam mais do iPhone e outras pessoas que gostam mais do S21. Notos comparativos. Eu achei na filmagem da selfie mais equilibrada. Olha agora. Está mais controlada ali a parte de trás. É. Continuo a preferir na selfie durante o dia 4K para 60 frames por segundo o S21 Ultra. Ok. E agora? 4K para 60 frames. Todos os telemóveis. O que é que vocês acham? Qual é que vocês preferem? Os tons neste sensor de 50 megapixels Gen 2 do Mi 11 Ultra é muito parecido com os tons do iPhone. E gosto. E gosto disso. Agora aqui um pequeno exercício. Vamos ver quem é que consegue focar. Então. Então. S21. Não há problema nenhum. Mi 11 Ultra. Agora. Temos aqui um sensor laser com 60 e tal pontos. Não é apenas no meio. Está a fazer muito bom trabalho. Tem que voltar a fazer este teste à noite que ainda não fiz. E agora. Ó. O 12 reduziu o brilho do ecrã. Não consigo ver nada. Ele faz muito isso porque sobreaquece muito. Mas está a fazer um bom trabalho na focagem. Se eu virar os 3 telemóveis para mim. Deixa lá ver. Não sei se estou bem enquadrado ou não. Só estou a fazer este comparativo com esperança que o Mi 11 Ultra consiga depois ter o ecrã secundário para servir de máquina de vlog. Não ser apenas nas fotografias que eu estou a utilizar estes sensores da câmara traseira para competirem com os sensores da selfie do 12 Pro Max contra o S21 Ultra. Como é que se está a portar? Espero que esteja focado. É. Aquilo que eu vi. Acho que o Mi 11 tem tons muito parecidos com o 12 Pro Max. Deixa lá ver agora aqui na sombra. Que tal? Isto é o que vocês podem contar durante o dia com a filmagem dos sensores principais. Estão a ver? O iPhone está constantemente com o brilho. Tipo nem diria a 200 nits. Os outros consigo ver sempre bem. O iPhone. Nem sei se às vezes estou bem enquadrado ou não. Mas começou agora com as últimas atualizações. Não sei se é para ele controlar melhor as temperaturas. Mas já estou aqui a filmar há meia hora. e os outros concorrentes continuam aqui a bombar forte e feio. Acho mega importante referir isto. Ok. Dentro da barraca um dia eu tenho que fazer aqui um tour destas coisas todas. Interessante. Acho que o S21 melhorou. Estão a reparar. Acho que o Mi 11 está a fazer uma melhor representação ali daquela parte que está mais escura. E não reparem grão. Quer dizer, os perfis, os tons. O White Balance do 12 Pro Max para o Mi 11 é muito parecido. Quem é que está a ter melhor detalhe ali naquela ventoinha? A minha maior fan. Aqui da barraca. Ok. Ok. Eu acho que é o Mi 11 Ultra. Que giro. Agora com a grande angular. Eu vou começar com uma filmagem no interior da barraca. Deixa lá ver como é que se estão a portar. 4 capas de 60 frames por segundo. A mesma nos 3 sensores dos 3 telemóveis. Ando aqui a medir pilinhas. Aquilo que eu vejo nos ecrãs estão a portar praticamente iguais. Praticamente iguais. Deixa lá ver aqui. Com exposição lá fora quem é que está a fazer o melhor trabalho. Olha, olha. O iPhone está a arrebentar. O iPhone está a arrebentar. E reparem que a grande angular do Mi 11 apanha muito mais informação. Na parte de baixo. Do lado. Que giro. Que giro. Vamos lá andar um bocadinho. Então, quem é que se portou melhor. Está a mesma coisa. Agora com o sol a bater nos ecrãs eu continuo a ver melhor no Mi 11. Interessante. Mas não vos consigo dizer quem é que está a bater melhor tons. Apenas o flip da edição. Vamos lá fazer aqui uma corrida. Que nenhum dos telemóveis caia, por favor. Esta é a filmagem com o sensor da grande angular e o que podem contar durante o dia esta exposição enorme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí. Agora, o que vocês estão a ver é... Zoom, filmagem, 4 capas a 60 frames por segundo. Ah não, o S21 não está desfocado. Existe aqui uma desvantagem porque ele tem uma tela objetiva que é de 3x zoom e até 10x utiliza essa tela objetiva. Ao contrário do Mi 11 que está agora a utilizar uma lente com 5x zoom sem perda de qualidade, o iPhone já está a fazer algum zoom digital, ou seja, ele vai até 2x e meio, depois este zoom que eu estou a fazer é já digital. Agora, se eu passar para 10x de zoom, o iPhone não faz mais do que 7x e... Cajeiro! O S21 faz 10x, mas tem que fazer pausa. E esta é a qualidade. 10x contra 10x contra 7x no Dolce Pro Max. Ou seja, zoom com filmagem, S21 e Mi 11 são vencedores. Agora, aqui um exercício engraçado. S21 e Mi 11 Ultra gravam a 8 capas, 24 frames por segundo. O iPhone apenas a 4 capas, apenas a 4 capas, a 30 frames por segundo. Então, vamos ver se isso reflete-se agora no detalhe aqui na minha t-shirt. Uma coisa engraçada é que o S21 a 8 capas faz um fator crop muito maior do que os outros. O Mi 11 quase não faz crop nenhum. Agora, um giro é que o Mi 11 também grava a 8 capas com a grande-angular, mas acho que a imagem fica super processada, pelo menos aquilo que eu estava a ver agora no ecrã, neste tipo de cenário. E ainda conseguimos utilizar o sensor periscópico também de 48 megapixels, exatamente o mesmo sensor IMX589, se não me engano. E se eu gravar agora com o sensor periscópico a 8 capas no Mi 11 Ultra, é este o resultado contra os outros telemóveis a 4 capas. O S21 está com zoom de 10 vezes. O iPhone está. Tenho curiosidade neste exercício porque compensa gravar com o sensor periscópico do Mi 11 a 8 capas e ainda consegue ir fazer crop e ter mais detalhe do que o S21 a 10 vezes. Não sei. O que é que achas? Flip de edição. Quem é que se postou melhor? Acho que no fundo, no geral, o Mi 11 está a fazer um bom trabalho em relação ao HDR. O iPhone faz um melhor trabalho em relação à representação do céu, mas carrega muito nas sombras. Filmagem Full HD a 240 frames por segundo. Parece que vos estou a tentar enganar. O Mi 11 faz lembrar muito o perfil do iPhone e o iPhone, neste caso, acho que exagerou no brilho. Pois existe uma vantagem para o S21 que consegue gravar a 960 frames e o Mi 11 com 1920 frames por segundo que parece que, para o tempo, o difícil é conseguir apanhar o momento certo. Pocagem é noite. Acho que os 3 telemóveis cortaram-se bem, mas o iPhone é constantemente mais rápido. Ok, e um exercício que eu normalmente faço a 1080 a 30 frames por segundo que é para os sensores ainda conseguirem reter mais luz, mas reparem nesta diferença. 4 capas, 60 frames por segundo, iPhone contra Mi 11 Ultra. E ainda vou meter ao barulho o S21 ao mesmo tempo que estou a gravar isto. Exatamente o mesmo sítio e agora a 1080 a 30 frames por segundo. Acho que se está a apertar melhor a 4 capas. O iPhone, como podem ver, melhorou um bocado. Que giro. Resultado interessante. Ou seja, lado a lado, 1080 contra 4 capas no Mi 11 Ultra, prova que ainda vai haver aqui updates em termos de software que vai melhorar muito, principalmente na filmagem Full HD a 30 frames por segundo. Agora, tanto o S21 Ultra como o Mi 11 Ultra conseguem gravar com dois sensores ao mesmo tempo. Neste caso estou a utilizar da Selfie e da Grandangular. É giro, aquilo que eu estou a ver no S21 não está a utilizar estabilização eletrónica e o S21 está a utilizar estabilização eletrónica no sensor da Grandangular. O iPhone também consegue fazer isso, mas tem que sacar uma aplicação que eu dou a uma ideia que é paga. Então não. Vá. Ok, e agora uma coisa muito fixa aqui no Mi 11 Ultra e funciona muito bem. Reparem. Estão a ver? Um céu completamente coberto. Agora vem aqui ao editor. Vocês têm aqui uma opção que é o Sky. E agora reparem na magia da aplicação que funciona muito bem. O recorte de todos aqueles ramos. Este ainda não tinha feito o download. Este também não. Já está. Podemos pôr com que estivesse a nevar. É pá, que é giro. É assim, há uns que se nota que são falsos, mas outros que se vocês pusessem estas fotografias nas redes sociais enganavam. Enganavam. Se não dissessem nada a ninguém. Olha este. Reparem como ele mudou o perfil, os tons, mais escuro a própria imagem, para se adaptar ao fundo que ele coloca aqui do céu. Olha, neste caso, escurece tudo. Pois estes já se nota que são perfeitamente artificiais. Full moon. Aí, é horroroso. É pá, então, olha só. Os tons até ficam assim, um bocadinho assim, mais de roxo. E depois têm uns que são animados. Olha, até tem música. Com som. É pá, reparem, a imagem é iluminar. E depois podem pôr aqui com texto. Deixa lá ver. Vai aparecer ali supostamente agora. Ok. Ok. Está bem. É giro. Ou seja, não. Não é o rei dos androides. Se calhar é um pretendente, mas ainda precisa comer muita sopa para chegar lá, principalmente com atualizações em relação aqui ao software das câmeras, que tenho as minhas sérias dúvidas se alguma vez o sensor da selfie vai chegar ao mesmo nível do S21 ou do 12 Pro Max. Eu acho que não vai chegar, mas para isso precisa com que este segundo ecrã comece a funcionar tanto na filmagem, tanto no modo de retrato, sempre que nós quisermos ativar, seja na aplicação nativa, modo de retrato, filmagem, seja lá o que for, dar-nos essa hipótese. E note que tem potencial e pelos resultados do The Exxon Mark, que a Xiaomi gabou-se imenso na apresentação aqui do Mi 11 Ultra, atenção, esses resultados é baseado em versão mais avançada do que a versão beta que nós, os consumidores, ainda temos aqui nas câmeras. Ou seja, quando chegar aqui o update do MIUI 12,5, acho que já vamos conseguir explorar a potência máxima, principalmente aqui dos sensores da câmera traseira, IMX586 e Jam 2 da Samsung. Até lá, tem bons resultados, mas fiquei um bocadinho desiludido nas fotografias noturnas com o sensor da grande angular e pelos resultados que eu vi e para ser competitivo aqui com estes dois meninos, eu colocaria o valor inicial do Mi 11 Ultra para a versão 8 GB, 256, 850, depois 12 GB, 256, 900 e se calhar 990 para a versão 500 GB de armazenamento interno. É mais ou menos esse o valor que vocês conseguem e eu tenho a versão chinesa no Trade in Shenzhen, acho justo esse valor, mas valores globais a começar em 1.200 euros. Espero que as utilizações cheguem quando as pessoas começarem a comprar estes meninos as versões globais. Este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado, vemo-vos no outro vídeo. Ah, eu acho que... É, fiquem atentos, eu continuo a utilizar o Mi 11 como o meu main phone, vou fazer o meu full review. Quando receber a atualização 12 e meio, vou fazer um teste contra o X60 Pro Plus, que também recebeu atualizações, tem o sensor Gen 1 e acho que depois já vou ver melhorias e ainda vou meter aqui estes dois ao barulho, principalmente no sensor da grande angular para ver se melhorar com o algoritmo, com resultados à noite. Está bem? Espero que tenham gostado, vemos no outro vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí